Música Olá, eu sou a Emelie Martinez, no Integra 2022. E hoje iremos conhecer um pouco como está sendo a organização do Repórter Júnior. O tema do nosso projeto é 5 anos de divulgação científica a partir da visão de alunos e professores da Educação Básica. Por que esse nome? Porque o Repórter Júnior é um projeto que está no ar desde 2018. Então nós estamos na quinta edição. E a visão de estudantes e professores, porque é um projeto voltado para alunos e professores de escolas públicas e privadas de Campo Grande. O Repórter Júnior é fundamentado na educomunicação, que é o campo de interface entre a comunicação e a educação. Que tem como objetivo o ecossistema educacional de democratização. Então o que a gente quer democratizar? A gente quer democratizar a informação, que esses alunos e professores também, eles consigam ter ideias, que eles consigam diferenciar as diferentes notícias que são divulgadas em quatro meios diferentes. Que esses quatro meios são as nossas quatro oficinas que a gente oferece no Repórter Júnior. Que são mídias, tele, rádio, texto e fonte. Com a volta do projeto Presencialmente, um dos participantes diz a maior diferença entre o virtual e o presencial. A volta está sendo muito gratificante, a volta que é o Moreninho, que estava parado para reformas. A gente voltando está sendo muito especial. Acho que ver todos os trabalhos acontecendo, principalmente os repórteres juniores mesmo, conhecendo novos trabalhos, interagindo, conhecendo a UFMS, podendo se apaixonar pela UFMS, sabe? Que é um local surpreendente e espero ver eles futuramente aqui, como estudantes. Legenda Adriana Zanotto